Olha, nós estamos aqui com uma felicidade enorme em receber em patrocínio a Jornada de Ocesana da Juventude, esse ano aqui em patrocínio, nossa terra do café, e nós estamos aqui muito ansiosos. As inscrições foram um grande sucesso, nós encerramos no dia 12, abrimos uma sessão até o dia 13, e nós fechamos em torno com os missionários e a equipe de trabalho que vai estar aqui no dia, 2.500 pessoas. O evento vai se realizar aqui na Arena Cerrada, na cidade de patrocínio, onde nós estamos preparando tudo com muito carinho, tudo está muito em vapor, nós queremos fazer um encontro aconchegante, em que toda a juventude se sinta em casa, porque a igreja é o nosso lugar. Então você, jovem, que vem das regiões, das cidades, da nossa diocese de patos, nós estamos preparando um mega evento para você. Então vem com o coração aberto, porque o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Olha, Ramon e Rafael, uma dupla que esteve no The Voice, até 2019, foram até semifinalistas, mas na pandemia tiveram um toque de Deus, então entraram para a música católica. Eles é um presente que nós estamos querendo dar para a juventude, são uma dupla jovem, que está fazendo grandes sucessos nas redes sociais, no TikTok, e são pessoas que levam Jesus Cristo através da sua música. Por isso nós vamos fazer um show, um mega show aqui na região que nunca teve, então eles vão trazer muita alegria, muita animação, muita unção, para que você, jovem, possa se sentir à vontade. Vai ser um show muito alegre mesmo, e vai ser muito bacana, um momento de espiritualização, de fazer realmente mostrar que nós, a juventude católica, estamos ativos. E outra coisa, mega importante, o nosso bispo, Dom Cláudio, vem de pato aí para estar conosco durante todo o nosso evento, a celebração com ele é a partir das nove e meia, então é o momento de sermos igreja, de una, santa católica, todo mundo junto, unidos, e o nosso bispo, como representante dessa igreja, vai estar conosco. Começa às sete e meia com a abertura dos portões, com as inscrições e com o café da manhã. A partir das nove horas nós temos a abertura no palco principal, falando aí, chamando todas as comunidades e paróquias da região da diocese, depois nós temos nove e meia, a missa presidida pelo nosso bispo, Dom Cláudio, os padres das nossas paróquias, e alguns outros que vêm nos visitar, depois nós temos um momento de partilha, testemunho jovem, almoço, e muito louvor e muita animação, e nós finalizamos então com o show do Ramon e Rafael, onde nós vamos ter esse momento de grande alegria. Olha, nós estaremos fazendo um mapeamento e mandando aí para as caravanas, e também para aqueles que virão através do nosso Instagram, nós vamos ter que dar uma volta, nós estivemos hoje com o secretário Mamazão, aqui na cidade de Patrocínio, conversando com ele, pedindo para que, se possível, ele tire os maquinários, e a gente possa ter uma liberação. Mas infelizmente eu acredito que não vai ser também de grande tamanho, devido que a gente não pode fazer a paralisação das obras municipais. Mas nós estaremos então, nós até pedimos você que nos segue na arroba.jvjpatrocínio, para que nos siga e nós estamos fazendo. Além do mais, nos trevos da cidade vão ter alguns jovens que vão estar também fazendo as orientações a você que vem a Patrocínio, para que vocês também possam estar bem informados, e fazendo assim, chegando bem aqui, e tudo possa acontecer da melhor maneira. Olha, na Arena Cerrada acontece o evento principal, a alimentação, e da forma de fora nós vamos ter uma tenda vocacional, nós vamos ter também aqui a área, as inscrições vão ser feitas através do portão de fora da Arena Cerrada, e também aqui nós vamos ter a tenda do Santíssimo. É um lugar que está sendo preparado com muito carinho, com muito zelo, é onde nós queremos que você jovem que vai vir no nosso evento, possa entrar e participar. É um momento onde você vai ter realmente um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por isso, você não pode ficar de fora. É um evento mega importante, é um momento de ressaltar as vocações desse ano vocacional, dizendo que você tem um chamado, também nós temos o Santíssimo com esse momento especial. Então, tudo sendo preparado com muito zelo e muito carinho para você que vem.